Benfica oficializa a contratação de por 18 milhões. Benfica ainda poderá pagar mais 2 milhões de euros em objetivos pelo Ponta de Lança de 25 anos, que assinou o contrato válido até 2029. Deseja ser o primeiro a saber todas as notícias e transferências do seu clube? Verifique sua inscrição no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. O Ponta de Lança Internacional Grego, de 25 anos, assinou o contrato válido para as próximas 5 temporadas, ou seja, até 2029, e fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica informa que Pavlidis custa 18 milhões de euros, mais 2 milhões dependentes de objetivos. Além disso, o AZ terá direito a 10% da mais-valia de uma futura transferência. Formado nos Alemães do Bochum e com passagem pela Equipa B do Borussia de Dortmund, Pavlidis estreou-se como profissional no Willem I, dos Países Baixos. Em 2021-2022, transferiu-se para o AZ Alkmaar. Na temporada passada, o avançado grego marcou 33 golos e fez 6 assistências em 46 jogos. Gostou da notícia? Deixe seu comentário sobre o impacto que Pavlidis terá no Benfica. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Glorioso.